Por iniciativa da Câmara dos Deputados, foi lançado nesta quarta-feira o Observatório Legislativo para fiscalizar o planejamento, a execução de metas e os resultados da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O fórum também irá acompanhar as demandas da sociedade e estimular a busca de soluções para os problemas diagnosticados. O deputado federal, Felipe Bournier, líder do PROS na Câmara e presidente regional da sigla, destacou que é preciso estratégia e ações a longo prazo para combater a violência no Estado. A importância do Observatório é, primeiramente, ser um canal de unificação de dados, não somente da sociedade, mas também do Parlamento, juntamente com os congressistas, sejam eles deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governadores, juntar a sociedade civil organizada, juntar todas aquelas entidades que, de fato, discutem a segurança pública numa mesma ideia.